Um dia parti chorando É ter saudades de quem não tem saudades de nós? Meu bilhetinho esquecido, minha folha de alecrim Meu tempo ganho e perdido, minha saudade de mim Meu tempo ganho e perdido, minha saudade de mim Quando a saudade me aperta, eu sinto-me cruçar Numa janela entreaberta, a ver passar o passado Numa janela entreaberta, a ver passar o passado A saudade é luz de candeia, sempre a acender e a apagar Para mostrar volta e meia, o que não chega a voltar Sete letras têm mentira, sete letras têm verdade Quem das sete, sete tira, tem as letras de saudade Saudade têm sete letras, sete velos, sete colheres Sete pés de violetas, sete pecados mortais Sete pés de violetas, sete pecados mortais Sete pés de violeta, sete moeda